Muitas pessoas começam achando, não, já que eu aprendi muito teoria, que geralmente os cursos ensinam Ó, tu vai aprender primeiro o que é dó, o que é ré, mi, fá, só, aí depois tu tem que decorar aqui Depois tu vai entender o que são as teclas pretas Aí tu vai ficando, digamos, que um expert na teoria Vai pra prática, tu acha, agora vai Quando tu vai chegar lá na prática, não sai nada Eu já ouvi muitas vezes, inclusive, pessoas me diziam assim Aprendendo outros instrumentos, no caso, né E diziam assim pra mim, cara, eu na teoria comecei a aprender a tocar violão, né Na teoria, estudando e tal Então eu tava assim, quase um Mozart já na teoria Quando eu ia pra prática, eu não saía uma música inteira Nunca me esqueci disso, em 2015, um amigo meu falou isso E realmente é uma das coisas que acontece muito se a pessoa focar muito naquilo que não vai te dar resultado E como é que você vai saber o que dá resultado ou não? É vendo o resultado de outras pessoas, certo? Não é o professor falando Pode ser o professor mais experiente do mundo O cara que toca mais bonito Se ele Toca muito bonito Tudo bem, pode ser um parâmetro Mas não é o que determina Porque se você não sabe Se você não viu resultados de pessoas que aplicaram a metodologia que ele tá transmitindo Às vezes esse acordeonista pode ser um ótimo profissional como acordeonista E às vezes não tão bom assim como uma pessoa que transfere o conteúdo E aí E aí E aí E aí E aí